Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar dizendo como você, como extrair arquivos pelo gerenciador de arquivos na hospedagem do site 5. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Então, para extrair arquivos pelo gerenciador de arquivos é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando a pasta onde está esse nosso arquivo comprimido. Então, aqui no meu caso o arquivo está dentro da public.html, então eu vou acessar. E aqui está o meu arquivo escrito tutorial.zip, então está esse meu arquivo compactado e eu vou estar extraindo ele. Para fazer isso é bem simples, basta você clicar em cima dele e vir aqui no menu na direita tem o botão escrito extrair. Com isso ele vai abrir uma aba perguntando onde a gente deseja extrair. Por padrão ele vai extrair na mesma pasta que a gente está. Então, eu estou na home, barra public, underline, html e ele vai extraindo essa pasta. Caso você queira que ele extraia em outra pasta, por exemplo aqui site ou o nome da pasta que você quiser, você pode botar barra public, underline, html e barra o nome da pasta. Eu vou deixar para ele extrair dentro da public, underline, html mesmo e eu posso fazer isso, basta clicar no botão extract. Então, ele vai extrair e agora ele vai mostrar uma lista de todos os arquivos que foram extraídos. Você pode clicar em close e agora todos os arquivos que estavam dentro desse meu zip, eles estão na minha pasta da public.html ou na pasta que você colocou para extrair esses arquivos. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como estar extraindo os arquivos pelo gerenciador de arquivos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau. Tchau.